Maria Leira diz uma coisa, as clientes te perguntam quando vai começar a liquidação? Com certeza. Vem na loja e perguntam? Vem na loja, principalmente quem está fazendo enxoval, decorando a casa. Aí vem e pergunta, quando começa a liquidação? Eu digo, olha, vai demorar ainda o mês? Elas esperam, é gente do Brasil inteiro telefonando, perguntando dessa liquidação, Paulinho. Então, olha, está aqui, está acontecendo, liquidação anual M-Martin, desconto de até 50%. E não são dois ou três produtos, não, a loja inteirinha. Todos os produtos da loja. O motivo, minha amiga, é porque a nossa coleção de inverno já está pronta e nós precisamos de espaço na prateleira. Para colocar a coleção de inverno. Então, a coleção de verão vai embora. Vai embora. São estampas fantásticas, modernas, maravilhosas, com desconto de até 50%. Mostrando o que é tudo na loja, quer ver? Você deve aproveitar. Vou mostrar. Por exemplo, toalha de rosto, quatro parcelinhas. De 90 centavos, são várias e várias cores. Essa toalha é boa mesmo, é qualidade da inverno. Posso mostrar? Posso pegar essa aqui e mostrar? Essa é uma toalha de rosto. Toalha de rosto. Você tem certeza que eu vou mostrar uma toalha de rosto agora? Com certeza. Porque eu peguei e pesou na mão, então eu vou mostrar para você. É toalha de rosto. Uma toalha de rosto. Quatro de 90 centavos. Olha o tamanho. E ela enxuga mesmo, ela é macia, 100% algodão, fofinha, mas ela enxuga mesmo. Quatro de 90 centavos tem todas essas cores. Agora aqui, travesseiro. Olha, esse travesseiro, minhas amigas, é preço de custo. Sabe por quê? É um travesseiro de pluma, mas pena de ganso, por apenas, somente R$19,90 a vista. Peço a vista. Absolutamente anti-alérgico. Com certeza o seu sono vai melhorar. Barbaridade. Lógico que vai dormir, vai dormir mais gostoso, vai dormir mais, vai descansar mais. Olha, e o mais importante, todos os produtos da loja, toda a nossa coleção de verão que está na liquidação, ela tem tratamento contra ácaros, fungos e bactérias. Quer dizer, além da elegância que você vai comprar na liquidação, você está protegido e eles são os únicos produtos do Brasil absolutamente anti-alérgico. Ótimo, bom para você e para a sua família. Esse kit aqui, a colcha e os porta-travesseiros, está com quanto de desconto? Olha, gente, está com mais de 30% de desconto. Então são descontos e até 50%. Esse caso aqui, mais de 30% de desconto. Todo mundo te esperando no domingo na Avenida Pacaembu 885, Ibirapuera, Salsu Garcia, Rebouças, Shopping Morumbi, Center Norte, Vila Lobos, Metrópole, São Bernardo do Campo e Anália Franco no Tatuapé. Olha, domingo todas as lojas abertas, avise seu vizinho, convide os parentes, quem está fazendo enxoval, decorando casa, venha com carro grande, porque com um pouquinho de dinheiro ou sem dinheiro nenhum, você faz a festa aqui na Imartã.